Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base das criações e o Bruno tá estressado, né? Ah, Bruno, não tem jeito mesmo. Bom, vamos lá. No episódio passado eu consegui dar uma estabilizada nos quartos, mais ou menos, ainda tá um pouco quente, mas eu acho que os duplicantes aguentam passar a noite ali e eu tava notando um detalhe. Esse mod de colocar luz no capacete do duplicante, ele é meio perigoso. Por que o duplicante, quando ele passa perto do outro duplicante dormindo, ou quando ele dorme ao lado do outro duplicante, a própria luz dele não afeta ele, mas afeta os duplicantes que estão em volta. Então toma cuidado como você vai espalhar aí os seus duplicantes, porque a luz pode incomodar os que já estão dormindo, tá? Então fique esperto aí. Bom, vamos lá. Eu vou trocar essas bombas de lugar aqui, tá? Eu vou colocar, eu já comecei a construir aqui, deixa eu até puxar pra cá isso aqui. Vou remover essas duas bombas daqui, estruturas, beleza. Vou remover esse filtro também, essas coisas aqui. Isso aqui já era. Isso aqui também vou remover. Ok. Agora, eu preciso fazer um filtro aqui, que... deixa eu ver. É, pra subir e descer de novo é embaçado, né? Eu queria só largar o hidrogênio lá em cima, porque de qualquer maneira eu vou puxar hidrogênio aqui. E aí fazendo um filtro pra... ó, a gente tá puxando oxigênio aqui, por quê? Ai, caramba. A larva pura, mano. Tá soltando oxigênio dentro da bomba. Ô, meu saco. Já que eu consigo construir isso aqui sem elas passarem pra lá. Uma ficou pra cá, a outra ficou... Beleza. Nice. Aí, pronto. Agora elas não passam mais pra lá. Cê daí, Jefferson? Tá maluco? É morrer? Beleza, remover isso aqui. Ok. O Jefferson já deitou ali. E aí, agora... Cara, eu queria muito... Olha o tanto de hidrogênio que elas fizeram soltar aqui. Eu vou fazer o seguinte. Como eu tô trazendo o hidrogênio pra cá, eu vou colocar um filtro aqui. Vou juntar esses dois. E vou fazer... Isso aqui. Pronto. É, acho que é isso. Aí aqui eu vou fazer um sisteminha aqui básico, né, de... Sensor de elemento. De tubo aqui. Um interrompedor de gás. Padrãozão. Aqui. E o sensor ligado ali. Pronto. Não vou nem colocar com porta não, que não precisa. Deixa eu acelerar isso aqui. Tá passando até o... A eletricidade já no lugar certo, já do interrompedor. Olha lá. Acho que eles não alcançam aqui, né? É. Construção inacessível. Vou montar aqui pra eles alcançarem. Acabou o meu carvão. Não. Não. Por que eles não estão abastecendo? Ah, é. Já posso fazer os braços já aqui, ó. Eu já tenho gênero mecatrônico agora. E traz carvão pra cá também. Deixa eu tirar o desse aqui. Colocar aqui pra abastecer. E tirar o uso manual, tá? Tem um mod que eu instalei. Que é o... Não permitir uso manual. Esse aqui, ó. Que aí o duplicante nunca vai vir aqui fazer esse serviço. Vai ser sempre o braço aqui que vai... Que vai aplicar o... O carvão. Vou colocar a prioridade alta aqui de construção. Aqui e aqui. Ok. Os duplicantes estão ociosos. Por quê? Tem bastante serviço. Eu mandei escavar aqui embaixo. Caramba. Eu escapei demais aqui, mano. Estou cozinhando petróleo sem querer. Na verdade, vou fazer a escada aqui. Beleza. Abri aqui. Ok. Ok. Aqui eu vou... Depois eu vou tirar essas plantas aqui. Apesar que agora não precisa mais, né? Porque agora os duplicantes estão... Não tem colheita? Não tem colheita. Assim, pô. Tá. Vamos continuar aqui o esquema do refeitório. Isso aqui já posso remover tudo. Automação. Sem energia. Gente, põe só uma vez o carvão aqui, por favor. Obrigado, viu? Pronto. Não precisa mais pôr, não. Tirei o uso manual daqui. Tirar o uso manual daqui. Agora os duplicantes não vão vir lá do outro lado do mundo pra... Pra colocar isso aí pra funcionar. Aqui tá tudo certo. Eu abri essa parte aqui de cima. Construí o bloco ali pra parar de perder hidrogênio. Poderia até começar a botar esses dois aqui pra trabalhar. Só pra ir resfriando mais essa área. Puxando hidrogênio pra cá, né? Hã? Esqueci de colocar o filtro. Cadê hidrogênio? Muito bom, Marcelo. Você esqueceu só tudo só. Fica tranquilo. Vai dar nada não. Não vai nem quebrar os trajes, viu? Aí, pronto. Esqueci. Detalhes, detalhes. Bom, vamos lá. Continuando aqui com essa parte. Eu preciso de pelo menos um espaço pra placa. Então eu vou remover isto aqui. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Só que eu vou fazer um airlock aqui. Que talvez aqui... Na verdade eu vou deixar aqui dentro só dióxido de carbono, né? Cloro eu não posso deixar por causa do caniço. Não dá pra ser cloro. Então eu preciso de portas aqui. Uma porta aqui. E outra vai aqui. Mas por enquanto... Não vai nada. Então vai uma porta abaixo. Aqui vai um espaço. Tá certo isso? Acho que é isso, né? E vai degraus aqui. Acho que é isso. Um espaço ali, um espaço ali. Um bebedouro. Aqui. Eu vou fazer o airlockzinho simples. Porque eles vão estar com o traje aqui o tempo todo. A única maneira disso aqui quebrar. Seria como? Seria passando com alguma coisa muito quente. Eu já trouxe as sementes pra cá. De caniço. Uma porta aqui, por enquanto. Eu vou precisar isolar. Poste aqui. Poste aqui. Nada de duplicantes, por enquanto. Ah, tem um espalha-brilho, mas... Esse traje começou a baixar devagarzinho, mas começou a baixar. Porque agora eles só saem com o traje, né? Eu liberei o lado de cá. Eles só não querem trabalhar mesmo. Deixa eu botar pra pegar aqui essas coisas. Senão eles não trabalham, não. Pegar isso aqui. Continuar explorando o mapa. Como é que tá aqui a situação? É, a situação aqui não é boa, não. Abrir mais um pouquinho pra cá. Pra eu ter visualização aqui. Abrir aqui. Desce dois blocos aqui. Aqui eles conseguem descer. Aqui eles conseguem subir. Desce aqui. Continua visualizando o mapa pra cá. Peraí, deixa eu pôr pra não escavar aqui. Porque senão pode ter alguma coisa errada ali. Melhor não arriscar. Caranguejos, drecos. Tem bastante água ainda. Eu tenho gelo. Então tá tudo certo. Ok. Falta mais um traje. Cadê minhas cotias? Eu matei minha última cotia? Eu tenho ovo, não tem problema. Eu peguei o ovo no episódio passado. Né? Pior que eu acho que eu matei minha última cotia mesmo. É, esquentou mesmo aqui de volta. O que que eu faço? Mantenho assim. Começo a pensar no meu sistema de resfriamento com... Com resfriador aquático. Não seria uma má ideia não, viu? Porque... Eu já tenho coisa aqui pra... Pra resfriar aqui, ó. Principalmente, ó. Tem uma fumarola de vapor aqui. Isso aqui eu poderia transformar tudo numa coisa só. Alguém tá preso. Não é preso não, mano. Só é frescura mesmo. É, tá muito quente aqui. 73 graus. Não tá dando, não. Vou ter que fazer mais uma... Tem que dar mais um grau aqui em cima, aqui na temperatura. Coloca de condição térmica de gelo. Vou aplicar umas três aqui do canto. Que aí conforme eles forem construindo, vai escorrendo pra lá e vai resfriando. Pelo menos por enquanto eu vou ter que manter assim. Deixa eu botar esse ovo de cutia pra... Pra chocar. Não vai demorar muito. Na verdade eu tenho dois, né? O povo tá se machucando à toa, hein. E é mais aqui mesmo, ó. Desse lado. Ó. É mais aqui. Será que é por causa desse... Não, a pisca ali... Não, 197 graus, mas... O potencial aqui... A diferença de potencial é... Não é tão grande assim. Acho que isso aqui vai resolver. Liberar os banheiros também seria uma boa ideia, viu? Pelo menos por enquanto fazer o sistema aqui dos banheiros. Acho que eu vou fazer isso. Deixa eu só fazer um filtro aqui. Qualquer lugar. Pode ser aqui mesmo, ó. Refinar. Filtro de água. Colocar a entrada atrás e a saída na frente. Assim. Canos adiabáticos. Entra por cima. Então o esgoto é pra cima. Esgoto é pra cima. Entrada de água é pra baixo. Pra liberar os banheiros já encanados. E eu vou precisar de... Andames. Acho que eu preciso de... Eles sobem dois de altura aqui e conseguem construir ali em cima tudo, né? Só pôr dois andames aqui, ó. Pronto. Isso aqui resolve tudo. Esse é o bom do andame, tá? Pra quem tava perguntando. O bom do andame é isso. Que você pode construir ali na frente de estruturas. E da onde eu vou puxar essa água? Pra entrar o primeiro... Assim. E puxa com uma ponte. E puxa com uma ponte. Que aí depois é só tirar a ponte e tudo se resolve. E aí o excedente dessa água poluída... O excedente dessa água poluída pode vir pra cá por enquanto. Até eu decidir o que eu vou fazer. Cabe bastante aqui. Cabe 10 toneladas aqui. Então... Puxa pra cá. Se tiver excedente e... Saída. Pronto. Quero ver o duplicante ficar parado agora. Eles não conseguem pular dois de altura? Consegue? Será que eles vão alcançar aqui esse cantinho? Parece que sim. Sim, sim. Vamos conseguir. Muito bom. Aí, deu uma... Amenizada aqui em cima. O negócio tava feio. E aí essa água vai lá pra baixo de novo. E tudo fica ok outra vez. Ok. Peraí. Deixa eu olhar aqui na minha lista de criaturas. Criaturas selvagens. Tem cutia. Uma. Tá laçada. Tá resolvido o problema da cutia. Não preciso nem mais. Cutia não, né mano? Isso é um pipe. Laça. E depois vem pra cá. Ela vai plantar. Deixa eu tirar... Eu tenho que te remover tudo. Tudo isso aqui eu tenho que remover. Se eu não me engano... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Eu acho que esse aqui não vai afetar, não. Esses aqui eu tenho que remover. Pra cima tem alguma coisa plantada. Acho que não, né? Não. Vamos lá, gente. Aqui é prioridade dez. Cadê a cutia? Meu filho, vem laçar. Não, aí ele não vai conseguir pegar. Se lascou, cutia. Hoje não é seu dia. Ah, levou lá pra cima. Coloquei tudo aqui, né? O problema é que... Lá embaixo tava em prioridade dez, né? Isso que foi meio estranho. Porque aqui tá em prioridade dez, ó. Isso foi bem estranho, pra falar a verdade. Laçou, venha. Laçou. Vem alguém trazer agora. Cutia, cutiazinha. Eles não conseguem alcançar esse cano aqui, ó. Acho que deu bom. Como é que tá esse filtro aqui? Ok. O hidrogênio tá indo pra onde tem que ir. Muito bom. Logo mais tem que tirar isso daqui, né? Provisório que acaba virando permanente. Constrói o cano aqui. Sério que não vai trazer a cutia pra cá? De novo, hein? Prioridade dez tá meio bugada, hein? Estou meio que ignorando a prioridade dez aí. De ação secundária, né? De ação primária, não. Jana. E Gretz. As duas estão... Pau a pau, as duas. Tarefa. Alexandre. Ó, vou colocar a prioridade dez. Christian, tarefa atual. Não, foi lá pegar sim. Ah! O que aconteceu? O que? Peraí, quero ver isso de novo. O Wain caçapou. Jefferson tá indo lá pegar. Mano, não faz isso comigo. Laçar. Prioridade dez. Não faz isso comigo. Tem sete duplicantes ociosos e eu tô preocupado com esse negócio aqui. Gabriel, tarefa atual. Vai, Gabriel. Só você pra resolver isso. Ai, meu Deus do céu, mano. O que que tá acontecendo, velho? Tá. Tá, deixa eu focar em outras coisas aqui. Deixa eu continuar explorando o mapa. Ai, eu consigo entrar aqui, consigo entrar aqui, escavo aqui, escavo aqui e venho até... Opa! Temos duas estruturas aqui. Lucão de ferro. Fumarola de óxido de carbono. Porcaria. Um bom e uma porcaria, né? Um ótimo, na verdade, e uma porcaria. Eu queria ter terminado isso aqui nesse episódio, né? Só pra avisar. Deixa eu desmontar isso aqui. Ok. Não tem problema. O ponto de soltura não precisa estar dentro... De um local onde precisa criar criaturas. Ele pode ficar em qualquer lugar, o ponto de soltura. Deixa eu trazer um carvão pra cá, né? Eles tão com tarefas pra fazer, mas é estranho, porque eles tão ficando ociosos. Por exemplo, aqui, ó. Armazenador. Carvão. Tarefas. Ó. Tem tarefa pra fazer. Por que eles tão ficando ociosos? Tipo, tem tarefa pra fazer. Tem tarefa de construção. Acho que bugou alguma coisa aqui, mano. Essa quantidade de mod é fogo, mano. Sempre vai dar zica. Não tem jeito. Tá vendo? É, tipo... Era pra ele estar fazendo alguma coisa. Não era pra ter duplicante ocioso. Tem tarefas pra serem feitas. Ó aqui, ó. Construção da incubadora. Ó lá. Tarefa. Número 37. Porque tem um monte de coisa na frente. Não faz muito sentido. Tá vendo? Tem várias tarefas aqui, ó. Remoção de planta. Tá vendo? Não precisa ser especialista pra fazer isso aqui. Qualquer um pode fazer. Tem traje. Ó lá. Tem traje pra todo mundo. Tem traje dos dois. Ah, não. Esse lado não tem traje, não. Ah, essa porta tá trancada. Ô, sua anta. Esqueci de destravar a porta. Ai, meu Deus do céu, viu, mano? Aí, pronto. Agora o pessoal vai trabalhar. Não tem mais ninguém ocioso. Por isso que eu tô vendo que eu coloco os duplicantes pra fazer os serviços e... E as coisas não tão acontecendo. Ele não ia conseguir trazer a cutia pra cá, né? Por isso que tava soltando lá. Vamos ver. Vamos tentar de novo agora. Vamos ver se o mistério foi solucionado. Esse... Deu trabalho, viu? Essa deu trabalho. Vamos lá. Laçou. Pegou. Olha só, mano. Que vacilo. Vai, cutia. Ok. Aqui eu já posso remover. Desmontar. Agora é só aguardar a boa vontade dela de plantar. Ela tem que plantar aqui. Aqui tem. Tá tranquilo aqui pra ela plantar. Direita pra esquerda. Pra cima não tem nada. Pra baixo... Cara, agora eu não sei se essa fileira aqui vai atrapalhar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pega numa planta aqui. Eu acho que tá atrapalhando sim. Tem bastante comida? Vamos remover depois. Eu planto de novo. Acho que é quatro pra cima e dez pra baixo. Não lembro bem. Ok, quando ela quiser, ela planta. Não precisa ter pressa não, viu, cutia? Fica tranquilo. E aqui vamos começar a mudar já os esquemas aqui, né? A entrada vai ser por aqui, provavelmente. Será que esse tamanho tá certo? Pra manter essa lateral aqui, eu devia puxar um pro lado, né? Mas não, não vou manter, não. Vou deixar, vou fazer diferente. Estruturas. Liberou os banheiros. Remove a ponte. Olha o tanto de terra poluída acumulada aqui. E tem lugar pra levar. Aí, beleza. Então, removendo. Agora sim, agora eu tenho certeza. Acho que tem planta aqui, ó. Embaixo do bebedouro. A tarefa dela é ficar bugada quando ela fica assim. Não ia plantar nunca. E tem mais uma aqui atrás da escada. Acho que essa aqui também pode atrapalhar. Aí, plantou na hora. Plantou na hora. Nunca é nisso. Deixa eu colocar a plaquinha aqui. Hum, comida. Vou ter um pequeno déficit alimentar aí. O estresse tá baixando de novo. O Alexandre já pode... Se eu colocar ele aqui, ele vai ficar no limite da moral, né? Mas já já eu vou liberar a... A área ali de... Reserva natural. E aí vai ficar tudo certo. Planta 2. Pula 2. Planta 2. Tudo ok. Deixa eu remover tudo. Que é só pra ter certeza, tá? Tipo, não precisa de fato remover tudo. Tipo, tem a distância correta. Eu não lembro exatamente qual que é. Mas eu acho que é 4 pra cima e 10 pra baixo. Eu sou o 9 pra baixo. Plantou o segundo. E aí se ele plantou 2, eu posso pular 2 e aí vai plantar mais 2. Se ele tivesse plantado 1, eu podia plantar 1 e pular mais 1. Se fosse plantado 3, eu pulava 3 e plantava mais 3. E se eu não me engano, 4 também. Plantar 4, pular 4. Funciona também. Eu podia colocar... É, agora já foi. Mas eu acho que eu poderia ter colocado 2 caniços e 2 pimenta coquinho. Pimenta coquinho também ia crescer bem aqui dentro. Só que eu deveria fazer aqui, né? O bloco. Mas já foi. Deixa eu ver. Desfriou? Agora tá ok, né? Agora tá... Tá faltando oxigênio mesmo aqui em cima. Como é que tá a minha alga? Uma tonelada. Ainda tenho alga ainda. Deixa eu colocar a prioridade 9 nesses dois. E tá tudo certo. Caramba, eu não vi que eu tinha trancado essa porta aqui. Vai começar a subir um gás errado aqui, né? Pra base. Colocar aqui que aí não sobe. Aqui é um lugar limpo pra comer, hein? Nem tem germes. Plantou. Desmonto aqui. E libera minha reserva natural. Só pra ficar igual. Aqui já é parque. Por que que eu tô tirando essa parte de baixo aqui? Eu ia fazer airlock aqui, mas não precisa. Nós vamos trabalhar aqui só com o traje. A distância é essa aqui. Mano, só falta plantar uma. Você não vai me fazer passar vergonha não, né? E agora eu trago toda a comida pra cá. E eu preciso medir agora o tamanho, né? Do refeitório. Deixa eu dar uma entrada. Hum, caramba. Tem cloro aqui. Vou fazer a entrada por aqui, que o airlock tá feito. Planta! Não vai plantar. Ele não vai plantar, mano. Acho que ele não vai plantar. Vou deixar rolar aqui, mas eu tenho quase certeza que ele não vai plantar. Deixa rolar. Dois confinados. Muito bom, hein? Bom, beleza. E com esse resgatezinho aqui? Que não tá rolando, porque eles não conseguem escavar isso. Vai lá, Gabriel. Salva os dois. Marabese. Se vira aí. Vai daí, Marabese. Oh, meu Deus do céu, mano. Tem alguém vindo aqui escavar, né? Por isso que ele tá parado. Não. O Gabriel tá vindo. Beleza. Com isso, a gente finaliza esse episódio. O Pipe não plantou. Mano, eu acho que ele não vai plantar. Ai, ai, ai. Beleza. Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.